Dídimo de Castro agora no Cidade Verde Esporte. Boa tarde, F. Henrique, torcida piauiense. Então, arbitragem piauiense no primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, Esporte Recife e Fortaleza, na Arena Pernambuco. O comando será do Antônio Diby Moraes de Chousa. O Eiras fracassou dentro de casa e o Parnaíba venceu por 1x0. Foi um ótimo resultado para o time parnaibano, péssimo para o time da primeira capital. E aqui em Teresina, Autos derrotou o 4 de julho por 1x0, tirou o Colorado do G4, mas poderá recuperar a posição na rodada do próximo domingo. E definido aí o adversário do Autos na Copa do Brasil, é o Flamengo do Rio de Janeiro. A expectativa era nesse sentido, pelo menos o desejo nesse sentido. Se não fosse um time de porte médio, que fosse um Flamengo, um Corinthians, para termos um grande acontecimento do futebol em Teresina. E vamos ter. É o Flamengo do Rio de Janeiro. E agora já começaram a falar em reforma do Albertão. Por favor, esqueçam esse negócio de reforma. Não é reforma. Simples. Serviços simples. Apenas alguns serviços, eu repito, bem simples, para deixar o estádio em condições de receber um belo público. Isso não é reforma, rapaz. Não se faz reforma de estádio com 10 mil reais, com 20 mil reais. O Ceará inaugurou ontem o novo Romeirão em Juazeiro do Norte. Uma obra magnífica, bonita, moderna. E aqui ficam falando de reforma com 20 mil reais. Isso é brincadeiras. Então, que façam os serviços simples, mas que sejam bem feitos e que o estádio possa ser palco de um grande espetáculo entre Autos e Flamengo do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil.